O Benito, Deus vos convida para a grande festa dos céus Regoste o eterno e vida, acharei o reino de Deus Grande glória, lavou-se a guarda, bênçãos que aqui não tereis Além, depois Cristo não tereis, breve e breve em baixo vereis Mesmo grande é a beleza das moradas do Criador E reserva esta riqueza, alegre nos põe seu amor Vós vereis a glória excelente, glória onde tudo espelhou Todos quantos seguem o Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor Não somente santificai-vos pela força do nosso Deus Desde a justiça sempre adernai-vos para a grande festa dos céus Todos juntos nós subiremos Onde Jesus não faz seu achar Diante dele reivindicaremos E não te louco por eterno E não te louco por eterno